No Vale do Mucuri, uma instituição se organiza para apresentear crianças. É a campanha Natal Solidário em Teóflotone, onde o foco é garantir uma data mais feliz às famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica. A reportagem está aqui, pode balançar. O Instituto Cantinho da Solidariedade fica na Vila Solidariedade. Há 36 anos atende crianças e adolescentes até 17 anos. Aqui eles têm refeições, reforço escolar e participam de oficinas. Uma vez no ano, os internos precisam de ajuda exclusiva da população. O Instituto Cantinho da Solidariedade atende mais de 300 internos de 5 bairros de Teóflotone. A campanha Natal Solidário pretende presentear cerca de 200 crianças com idades de 0 a 10 anos. Mas para isso, conta com a solidariedade das pessoas. A diretora do Instituto pede contribuições para comprar os presentes para os internos. A gente pede X de valor para a gente comprar um presente mais ou menos igual. Porque quando a gente pede o presente, vem muito diferente um do outro e a criança fica estilmada quando um ganha menor, o ganha maior. Então, há mais de 10 anos, nós fizemos o seguinte. Até o ano passado, a gente pedia 30 reais por criança. Hoje nós estamos pedindo 40, porque as coisas subiram muito. A gente pega esse recurso e compra os brinquedos mais parecidos um com o outro, para não ficar muito desigual, para atender todos com igualdade, para não brigar, não achar que o presente do outro é mais bonito que o dele. Além das crianças, o Instituto Cantinho da Solidariedade atende internos com idade entre 6 e 17 anos. Adolescentes participam de oficinas, como bijuterias. Assim, aprendem uma profissão com direito à renda extra para as famílias. Segundo Maria, as famílias atendidas têm extrema necessidade social de apoio da população. São famílias que não têm condição. Aqui no Vindorama, apesar de ter melhorado muito nesses 35 anos, mas você sabe que as coisas estão muito caras. E o salário só dá mesmo, quem ganha salário mesmo, quem tem seu salário, só dá mesmo para manter as suas cestas básicas. A maioria das pessoas aqui vive de auxílio, desse auxílio do governo. É legal a reportagem do Fantônio, porque a solidariedade, quem pode ajudar, deve ajudar realmente. Inclusive, quem deseja participar do Natal Solidário pode fazer a contribuição pelo Pix. O Pix é o CNPJ, né? Está aí o Panterinha, colocou para a gente. 05-265-884-1000 de ré, fala assim, 20. É, mil de ré ou mil o contrário, né? 0-5-2-658-84-0-0-0-1-20. Está aí, CNPJ. Sempre tem alguém que tem um recurso a mais que outro, né? Ajuda, a solidariedade é coisa boa. Coisa boa. Coisa boa.